E hoje teve mais um debate em Brasília sobre a reforma previdenciária. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Previdência realizou a 26ª audiência pública sobre o tema. A CPI que tramita no Congresso e aguarda a votação na Câmara dos Deputados investiga-se a déficit no setor, como afirma o Palácio do Planalto. A primeira fase dos trabalhos, concluída em julho, demonstrou que o saldo ainda é positivo e há outras medidas de ajuste que precisam ser aplicadas, como o combate à sonegação. Este foi o primeiro encontro da CPI da Previdência nesta nova fase dos trabalhos no Senado Federal. O presidente da Comissão, Paulo Paim, conseguiu reunir representantes do governo na mesa. O secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, reconheceu que os cofres da União sofrem com a sonegação de impostos e é preciso cobrar, fiscalizar e acabar com as isenções. Leonardo Gadelha, presidente do INSS, e Marcelo Caetano, secretário de Previdência do Ministério da Fazenda, entretanto, insistiram na necessidade de mudar o sistema de aposentadoria por meio de uma reforma. Caetano entende que mesmo que a PEC não seja aprovada no Congresso, o governo deve buscar alternativas. A reforma é necessária e é essencial para o país. Caso a reforma não venha a ser aprovada, então significa que num futuro muito próximo vai ser necessário o caminhamento de uma outra proposta com medidas que ainda sejam mais fortes do que aquelas que nós propusemos. Representando os delegados e policiais federais, Marcelo Borcio rebateu Caetano e também defendeu a necessidade de sanar as causas de um possível rombo na Previdência antes de qualquer mudança. O governo federal não pode realizar essa reforma previdenciária antes de preencher as lições de casa. Cobrar os grandes devedores, zerar as renúncias, estabelecer a forma de diminuir as sonegações. E aí no governo tem que fazer outra lição de casa que é colocar os números reais das contribuições sociais todas na conta e não somente aquelas dos trabalhadores e empresários. Borcio defendeu ainda a necessidade de criar uma regra única para todos os trabalhadores em segurança pública, incluindo também as Forças Armadas. E é necessário que o governo reúna todas essas classes de segurança, mais as Forças Armadas, e trace um ambiente comum em conjunto, porque todo mundo está exposto a risco. Portanto, regras comuns. Bom, vamos lá.